Você veio ver o Homem-Aranha ou o Superman? É, eu vi e eu traí o movimento. Por que o Homem-Aranha é tão popular? Dizem que até é o personagem mais popular da Marvel. Por que seria? Porque ele atinge, vamos dizer, o principal público da Marvel, que são os jovens. É, é um adolescente que tem responsabilidade demais para cuidar. É uma coisa mais, tipo, você vê um adolescente que realmente luta, assim, não é sempre só o herói que sofreu muito. Ele, por virar o herói, começou a sofrer por decisões dele, tudo. O Homem-Aranha foi criado em 1962 por Stan Lee e Steve Ditko. Logo, se tornou um sucesso dos quadrinhos, por quê? Pela primeira vez, um adolescente como o outro qualquer, desajeitado, tímido e nerd, virava um super-herói. Como é que é o Peter Parker, o Homem-Aranha, no GB? No GB, ele é menos brincalhão, ele é mais compromissado como Peter Parker, mas como é o Homem-Aranha, ele é mais salvar o mundo com brincadeira. O Homem-Aranha é como um poesão que pode nos levar, e, antes de saber, pode te tornar em algo buraco. No cinemas, foi interpretado por Tobey Maguire, entre 2002 e 2007, vivendo um Aranha mais adulto. Eu identifico ele como Peter Parker, normal. É uma construção mais autêntica do Homem-Aranha. Apesar de ele ser mais jovem hoje, ter mais a ver com os quadrinhos, eu acho que a intenção original daquele filme ainda é muito válida. Entre 2012 e 2014, foi a vez de Andrew Garfield fazer um Peter Parker mais descolado. De 2016 até agora, Tom Holland vive o herói aracnídeo numa fase bem juvenil. Eu considero pelo menos como um personagem novo, um adolescente que acabou de conhecer esse mundo, né? Ele é gente como a gente, né? Ele é um cara que, ele é um estudante, ele não é super rico, não é super inteligente, ele só quer ajudar a cidade dele. Muita gente pede e fala, ah, meu crescedor quebrou, ai, meu cachorro fugiu, meu gato está em cima da árvore. E pede fomeira em vez de fugir de alguém. Ah, sem esquecer de Miles Morales, o menino negro do Brooklyn, que fez muito sucesso na animação Homem-Aranha no Aranhaverso de 2018, que inclusive ganhou o Oscar. Primeiro que eu gosto muito de animação e quando é uma animação que não é tão infantil, que eu acho que é uma animação um pouco mais séria, o tema, eu acho que ficou muito bem feito, sim, eu acho que é melhor. É diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Com Homem-Aranha, tipo, ver uma animação no cinema, assim, algo, tipo, quem não era acostumado a ver e acabou surpreendendo. O que você está esperando de de volta pra casa? De longe de casa. O repórter, você está me dando um baile aqui, cara. Você vai ser o próximo Armin aí? Bom, não, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado de fazer o seu trabalho. O que? Eu estou brincando, eu estou brincando, olha, mantenha o bom trabalho. Porque eu estou indo em vacaçamento. Eu sei que vai finalizar a fase 4 da Marvel, eu sei que vai introduzir o conceito de multiverso e eu sei que ele vai fazer uma parceria com o Mistério, mas eu vi os trailers. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, miss him too. Eu estou esperando um filme que, tipo, eu acho que vai começar muito pesado com o sofrimento do Peter após perder o mentor dele, que era o Tony Stark. Ele é o novo Homem de Ferro, né? Por ter armaduras, por ter o conhecimento e por, no Ultimato, estar muito próximo ao Homem de Ferro. Nesse filme, eu acho que ele vai se protagonizar mais como o novo Homem de Ferro. Espero ele muito mais como ainda a continuação do que faltava do Ultimato, do que propriamente um segundo filme do Homem-Aranha nessa nova roupagem. Obrigado, hein? Valeu, muito obrigado. Obrigadão. Eu sempre me sinto como eu coloco meus amigos em Dana. O mundo precisa do próximo Iron Man. Você vai se levantar ou não?